Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim Deus é tão bom pra mim, tão bom pra mim, pra mim Quando olho pro céu e vejo a imensidão do azul Me banho com a luz, eu sinto a brisa suave da manhã Benção que conduz a energia que ilusa ao longo do meu dia Se chego no fim, eu agradeço com amor O sol me dá alegria, a neblina traz reflexão As folhas, as flores, os frutos são Prova que está aqui e faz brilhar em mim A divina força para progredir enfim Tome uma atitude então, reaja com coragem Tome essa ideia irmão, tome uma atitude então, reaja com coragem Tome essa ideia irmão, tome uma atitude então, reaja com coragem Tome essa ideia irmão, tome uma atitude então, reaja com coragem Pois vejo esse jardim que floresceu, Deus que deu Cheiro de jazmim, quero pra mim Se eu sair do lugar e acreditar que é o início que eu consigo Eu chego lá, eu chego lá Tome uma atitude então, reaja com coragem Tome essa ideia irmão, tome essa ideia irmão, tome uma atitude então, reaja com coragem É tão bom pra mim, enfim Deus é tão bom pra mim, Deus é tão bom pra mim Deus é tão bom pra mim, pra mim Eu queibem